Antes de começar este vídeo, queria pedir-te a ti, entusiasta de computadores, videojogos, tecnologia, gaming e outras coisas mais, que passasses no grupo Xtreme Tech PT, que é um grupo de uns amigos meus, e eu ficaria muito grato que passasses lá. Ah já, e passa também no Discord deles, para teres uma interação melhor com a comunidade. Links na descrição. Olá pessoal, no vídeo de hoje irei explicar como é que tu podes usar o Windows Live Messenger, que é o MSN, em 2018. Como podes ver, eu estou aqui em Março de 2018, e estou a utilizar o Messenger. Como podes ver, tenho aqui o Messenger, o MSN. Então para fazeres isso, é bastante simples. Basta ir-lhes até este site aqui, que eu vou deixar o site na descrição, que é os novos servidores do MSN. Como podes ver, este é o site, e aqui está mais ou menos uma instruções, e aqui, cria-se a sua conta, colocas o teu e-mail, uma passe, e confirmas a passe. Depois clicas em criar conta. Feito isso, vão baixar o MSN, o instalador. Vamos até português, tem aqui português Brasil, e português Portugal. Basta clicares aqui no instalador, e baixas em instaulas, ok? Feito isso, colocas então o teu e-mail, aqui, a tua password, aqui. Se quiseres, podes marcar as tuas caixinhas para memorizar, e clicas em iniciar sessão. E agora vai abrir o Messenger, o MSN. Era fixe que o pessoal começasse a utilizar o MSN outra vez, mas só depende da divulgação do pessoal. E é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaste deste vídeo, deixa o teu gosto, subscreve o canal se quiseres, e até o próximo. Tchau!